Música Num dos últimos programas eu prometi que vos falaria da Torre da Marca. Prometida é devido. Esta torre que está atrás de mim é uma torre do século XIV e é erradamente considerada a Torre da Marca. Esta não é a Torre da Marca. Vamos ver onde era a Torre da Marca. Eu vou-vos mostrar o sítio exato onde estava a Torre da Marca e que marca era aquela. A verdadeira Torre da Marca ficava sensivelmente neste sítio. A Marca era uma baliza, um monumento em pedra através do qual os navegantes que vinham lá de longe olhavam, orientavam-se nessa baliza para entrar na Barra do Douro. Antes dessa Torre da Marca havia um pinheiro, um pinheiro muito alto, que em 1542 ardeu e a partir daí construíram exatamente a Torre da Marca, esta que vocês estão a ver agora nas imagens. Uma torre que não tem nada a ver com a Torre do Pedro 100. E agora eu vou explicar-lhes porque é que a outra torre é do Pedro 100. Esta torre é a Torre de Pedro 100 e há aqui uma confusão generalizada sobre este nome Pedro 100. Houve três pessoas com o mesmo nome, ou um nome parecido, Pedro Pedro 100 da Silva, houve depois um outro Pedro 100, que é uma lenda, dizem que um homem muito rico e avarento viveu nesta torre. Era muito rico, mas ele ia ficar mais rico porque estava à espera de uns barcos que vinham da Índia carregados de especiarias e diz a lenda que ele subiu lá ao cimo da torre com um minóculo, pôs-se a ver, a prescutar longe o mar e lá viu as velas aproximar-se. O dia estava lindo. Ele proferiu uma blasfémia, ele disse, agora desafio o próprio Deus a fazer-me pobre. Não se invocou o nome de Deus em vão, Deus ouviu e de repente o dia que estava lindo começou a toldar-se, nuvens negras, chuva, vento, trovoada e os barcos, à medida que eles se aproximavam da barra, iam se afundando um a um. E como se não fosse suficiente, um raio caiu aqui na torre, incendiou-a, ardeu tudo, o homem ficou sem nada. Diz a lenda que ele depois andava aí a pedir esmola pelas esquinas, quem dá ao Pedro Sem que já teve e agora não tem. O outro Pedro Sem, esse sim, era Pedro do Sem, este Sem é com S, Pedro do Sem. Este era um homem ilustre do século XIV, foi um jurisconsulto, foi um homem que colaborou muito com o Dom Afonso IV, foi esse Pedro do Sem que construiu esta torre, no século XIV. Depois teve descendências, vieram, ele ligou-se com os Brandões, os Brandões com os Trenas, os Trenas com os Monfalins, a última família que proprietária desta torre foram exatamente os Monfalins e daquele palácio que está aqui em frente, que foi construído no século XVII. Esses Monfalins, os descendentes venderam a torre e o palácio à Diocese do Porto, o palácio serviu durante muitos anos de passo episcopal e a torre era a residência de alguns padres, mas não tem nada a ver com a torre da marca, que é uma coisa totalmente diferente. Não se esqueçam de se manter atualizados com a leitura do Jornal de Notícias. Um XI, até para a semana.